Gonçalves, desculpa Negrão, eu ia falar do tênis aí Perdão Parabéns pelo som Maneiro, maneiro Ricardinho Inclusive a gente deve ir muito a esse cara Exatamente Estúdio Alan Gonçalves Venha gravar o seu som, a sua canção Aqui com esse cara O preço é muito bom, agora a gente colocou uma geladeira Você gosta de tomar um negócio Tem um negócio pra você tomar ali, se o William não acabar com tudo Mas tá tudo certo, tem um negócio ali O Ricardinho já chegou hoje É, o Ricardinho já chegou Chegou com o Danone também, meu velho Mas eu acho que vai ter pra você vir tomar um negócio aqui Dia 18, você tá lá em aula É, meu velho Ricardinho Brunão, vamos ver como é que Começou a sua história com a música Sempre foi no pagode De onde que você é, na verdade, né Cara, eu Comecei na música muito novo Sou de São Paulo, né Em família pra todo canto, Rio de Janeiro, Minas Gerais E sempre Cantava desde pequeno Na realidade, eu tinha uma irmãzinha Piquititica, né Eu descobri que eu tinha uma voz legal Porque ela dava trabalho pra dormir, cara Dá muito trabalho pra dormir Então Teve uma ocasião que eu comecei a cantar ali Pra ela dormir? Não, não foi nem pra ela dormir Eu cantei uma música que eu gostava E ela, tipo, calma, quietinha Opa Olha só Sacou E aí Já era Aí eu comecei a cantar Aí eu comecei a perceber E eu também comecei a descobrir Que eu gostava muito da música, né, cara Só que eu não ouvia samba Não ouvia pagode Não ouvia nada Eu só ouvia a rádio Cidade na época Caramba Aquelas músicas Aquelas baladonas Eu só ouvia essas paradas aí Até que meu primo Que é um grande amigo meu Arzu Ficava tocando na Rua Pandeiro E eu me interessei por aquilo Fui até ele Ele começou a me ensinar umas batidas e tal Porra, eu comprei um Pandeiro, cara E aí comecei a aprender E também Ele falou Cara, você tem que comprar uns discos de samba Aí eu comprei, cara Comprei Fundo de Quintal Só Preto E aí eu tirava as músicas que eu gostava Não era aquilo que ele esperava que eu ia Então quando eu mostrava pra ele a música que eu tirei Falei, olha, eu aprendi essa música aqui Tipo Não sei Se tu fala as verdades E Só Preto Me perdoe, mãe Por não poder fazer seu gosto Eu aprendi outras canções Então ele ficou impressionado E aí, cara Daí pra frente ele me levou Pro monte de samba E eu comecei a me apaixonar cada vez mais Pelo nosso gênero musical E sim, qual bairro? Qual bairro aqui? Jardim São Luís Jardim Celeste ali Jardim São Luís Jardim Celeste Pé de Cemitério São Luís ali Então o sambão entrou na sua vida Graças ao seu primo Desde pequeno, cara Desde pequeno Caramba, que legal Eu me apaixonei por esse gênero Pô, cara Aí tinha Bande Brasil na época, né Com a Glide Saudosa Glide Xavier E onde eu fui aprendendo, né Fui aprendendo E aí fui montando os primeiros grupos Com a rapaziada E aí foi vida que segue Caramba, que legal Qual que foi o primeiro grupo? Você lembra? Meu primeiro grupo de pagode Se chamava Swing de moleque Swing de moleque A gente tocava na rua Pô, era mó barato, cara Nossa Mano, é legal o lance De você tocar pela paixão Pela música Não pelo dinheiro É, porque aí não tem dinheiro É, sim Isso daí, velho Virou uma magia, cara Quando junta a rapaziada É, vamos fazer o som É, da hora Vambora, é Muito louco Você tem contato com essa rapaziada ainda? Não, eu tenho muitos amigos dessa época Eu tenho praticamente todos ali Alguns morreram Outros foram embora Mas tem muitos assim Que hoje trabalham, né Outro tipo de vida e tal Mas eu tenho um amigo Um parceiro meu Que ainda continua Daquela época ali Não parou, foi embora Esse foi o primeiro grupo Depois eu fui para um grupo Chamado Sambatoa Que era também um grupo ali Da região E em seguida Eu tive o primeiro pedido O primeiro convite De um grupo um pouco mais profissional Que era o grupo Evolução Era eu, Digo, do Soeto Certo Fazia parte do grupo E o Ronaldinho do Caval Que também era Desse primeiro grupo Que eu tocava ali na rua também Cara, e aí a gente foi indo Aí foi conhecendo Os lugares e tal Gravei um disco de vinil, cara Caramba Que da hora Não sou velho Não sou velho Comecei muito novo Esse grupo aí, Evolução Grupo Evolução Gravamos um disco de vinil Que bagulho muito lindo Na realidade era para o Digo botar a voz Mas o Digo recebeu uma proposta Ai, Vicky Não tem como, né Como é que vai recusar um negócio desse aí Vai sobrou para você Aí ficou eu E eu cheio de querer E ele E eu cheio de querer Vou cantar agora Deixa comigo, né Caramba Não demorou muito A gente viu o sucesso todo Que foi aquilo lá Estou muito feliz por ele Por tudo que aconteceu na vida dele Caramba, Ricardinho Que legal, que legal Muitas coisas E muitas coisas aí Que fala para você Vale a pena Porque às vezes não é só O dinheiro que a gente Sim Ruma, né Às vezes a experiência Que a gente vive aí na noite As pessoas que a gente conhece Os lugares que a gente entra Isso aí não tem preço Não tem preço, né Ricardinho Não há preço que pague É verdade